Você está tocando cada vez melhor, Miguel. Meu sonho é um dia me tornar um grande cantor de música sertaneja. E eu sei que um dia você vai conseguir. Você se esforça bastante todos os dias que vai para a escola de música. Miguel, mas aonde é que você estava até agora? Oi, mãe. Eu estava na escola de música. Mas eu já te disse para você esquecer isso. Você nunca vai se tornar um cantor. Pare de perder o seu tempo. Seu pai pagava aquela escola para você desde os sete anos e você nunca conseguiu nada. E agora que ele nos abandonou, você acha que vai conseguir ficar famoso? É o meu sonho, mãe. Pare de se iludir. E outra coisa, como é que você ainda está frequentando a escola de música, sendo que seu pai não paga mais a mensalidade desde que ele foi embora? A professora Isabel disse que quer que eu continue fazendo as aulas, mãe. O quê? Essa professora deve ser maluca. Ela está te ensinando de graça, então? Não estou gostando nada disso. Essa história está muito estranha. E agora entre já. Quero que você recolha os lixos. Eu tenho que ir à Ninha. Nossa, a sua mãe é bem brava mesmo, hein? Sim, ela é mesmo. Depois que o meu pai foi embora, ela ficou assim. Mas eu acho que ela não deveria descontar em você. E ela também não deveria te desmotivar na escola de música. Na verdade, ela deveria te apoiar. Mas eu sei que um dia você vai realizar o seu sonho. Você só precisa continuar seguindo em frente e acreditar. Eu não sei. Às vezes eu acho que a minha mãe tem razão. Desde pequeno, esse sempre foi o meu sonho. Mas eu nunca consegui. É por isso que a minha mãe fala pra mim desistir. É porque ela sabe que eu nunca vou conseguir mesmo. Além disso, ela me trata muito mal. Às vezes eu acho que ela me odeia. Professora, obrigado pela carona. É, estava chovendo muito. Quando eu fui lá para assistir a aula do Miguel, eu não imaginava que ia chover tanto. Ainda bem que você trouxe a gente. Ah, tudo bem. Eu só quis ajudar, mas ainda bem que a chuva já parou. Parece aquelas chuvas de verão. Vem rápido e vão rápido. Bom, agora já vou indo. Até mais. Até mais. A professora Isabel é uma pessoa muito boa. Sim, ela é mesmo. Eu gosto muito dela. Ainda bem que você tem ela, Miguel. Ela te trata com muito carinho. Dá para ver que ela gosta muito de você. Miguel. Oi, mãe. Choveu muito agora há pouco. Você se molhou? Não, mãe. A professora Isabel deu uma carona para a gente. De novo essa professora Isabel? O que ela ganha com isso? Não estou gostando dessa história. Ela só quis ajudar. Estava chovendo muito. Venha para dentro, Miguel. Preciso que você guarde a louça. Tá bom, mãe. Eu já vou. Não demore. Acho que a sua mãe não gosta muito de mim. Eu tenho que ir à Ninha. Tenho que guardar a louça para minha mãe. Ah, tudo bem. Mas hoje foi muito legal, Miguel. Você foi muito bem. Não desista do seu sonho, pois eu sei que um dia você vai conseguir. Obrigado. Miguel, eu tenho uma ótima notícia para você. Amanhã, o Sr. Buendian, que é um dos maiores produtores de música, vai vir aqui na escola. Você está falando sério? Mas é claro. Eu conheço ele há muitos anos. Ele sempre está procurando jovens talentos. E eu falei de você para ele. Ele está muito ansioso para te conhecer. Nossa, nem acredito. Mas eu acho que eu não sou muito bom professora. E se ele não gostar de mim? E se ele achar que eu canto mal? Pare com isso. Você é muito bom. Ele vai gostar de você. Você precisa chegar aqui amanhã às 8 horas da manhã. Não se atrase. Essa é a sua grande chance. Mãe, mas o que é que você está fazendo aqui? Vim falar com essa sua professora. Oi, Sra. Sônia. A senhora quer conversar comigo. Pode falar. Quero saber por que você está dando aulas de graça para o meu filho. Isso é algum tipo de golpe? Se for, fique sabendo que eu não vou te pagar nenhum centavo. Eu só estou tentando ajudar o Miguel. Eu não ligo para o dinheiro. O seu filho tem talento. Você deveria apoiá-lo. E não ficar brigando com ele toda hora. Quem é você para dizer isso para mim? E pare de ficar iludindo o Miguel. Vamos, Miguel. Vamos embora. Essa professora já me deixou com muita raiva. Aonde você vai tão cedo, Miguel? Mãe, eu estou indo para a escola de música. A professora Isabel disse para eu chegar bem cedo lá hoje. Nada disso. Eu não quero mais que você veja essa professora. O quê? Não, mãe. Você não pode fazer isso. Posso sim. E vou fazer. Eu odeio aquela professora. Ela não deveria ter falado comigo daquele jeito. Eu não quero que você apareça naquela escola de música nunca mais. Não, mãe. Por favor. Deixa eu ir para a escola. Eu já disse que não. Miguel. Arrume as suas coisas. Nós vamos se mudar. O quê? Mas por quê? Consegui um emprego novo para trabalhar perto da casa da tia Elis. E agora nós vamos se mudar para a casa dela. Mas, mãe, a tia Elis mora muito longe. Eu não quero ir. Eu quero continuar morando aqui. Você não vai aguentar ficar aqui sozinho nem por uma semana. E eu já estou colocando a casa à venda. Oi, professora Isabel. Eu queria me desculpar com a senhora. Me desculpe por não ter aparecido naquele dia que o produtor veio aqui na escola de música. Ah, tudo bem. Mas afinal, o que aconteceu? Minha mãe não deixou eu vir aqui naquele dia. Na verdade, ela não queria que eu viesse nunca mais aqui. Depois daquele dia que ela discutiu com a senhora, ela ficou muito brava. E agora, eu vou me mudar para o interior. Se mudar? Mas por quê? Minha mãe conseguiu um novo emprego perto da casa da minha tia. Então nós vamos se mudar para lá. Na verdade, ela já até foi embora. Eu fiquei aqui mais um dia para poder me despedir da senhora. Então ela praticamente te abandonou. Por que você não vem morar comigo? Eu gosto muito de você. Você é como se fosse um filho para mim. Eu quero te adotar. Sim. Isso seria incrível. Gwenden, o que você está fazendo aqui? Decidi dar uma passada aqui hoje. Miguel, esse aqui é aquele grande produtor que te falei. O seu primeiro clipe estreou ontem. E você já tem mais de um milhão de visualizações. Daqui a alguns anos, você será o cantor de música sertaneja mais famoso do Brasil. Mãe? Miguel, meu filho. Elvi, o seu videoclipe. Está sendo o maior sucesso. Eu sempre soube que você iria conseguir. Não, mãe. Na verdade, você nunca acreditou em mim. Quem sempre acreditou em mim e cuidou de mim foi a professora Isabel. Eu também sou nova aqui. Ganhei uma bolsa de estudos. Eu me chamo Olivia. E eu sou a Mika. Já vi que vamos se tornar grandes amigas, Mika. Aqui tem muitas pessoas que são bem ricas, né? Sim. Aqui é uma escola de elite. Está cheio de meninas riquinhas folgadas e chatas. Olá, meninas. Vocês são novas aqui. Sim. Hoje é o nosso primeiro dia. É. Deu para perceber. Aonde é que vocês moram? Eu moro no bairro B. Você conhece? Minha nossa, é um lugar muito perigoso. Não sabia que pessoas que moram naquele bairro, tem dinheiro para estudar numa escola como essa. Na verdade, é porque eu ganhei uma bolsa de estudos, para estudar aqui. Ah tá, agora eu entendi. E você novata, aonde é que você mora? Eu. É, eu moro no bairro A. Ah que bom. Eu também moro no bairro A. Você deve morar em alguma mansão perto da minha casa. Oi pessoal. Oi Luan. Meninas, esse aqui é o Luan. Ele é o meu amigo, e é um dos meninos mais populares dessa escola. Ah não pessoal, a Lisa está exagerando. Não estou exagerando não meninas. Ele é um dos meninos mais populares dessa escola, porque ele é o meu amigo, e também porque ele é muito bonito né gente. Bom, agora eu tenho que ir. A gente se vê por aí meninas. Eu também preciso ir pessoal, até mais. Até. É, eu também tenho que ir. Por que você mentiu para ela, dizendo que você mora no bairro A? Você tinha dito pra mim, que você mora no bairro C. É, eu sei. Mas essa é uma escola nova, eu só queria fazer amizade com aquela menina. Ela parece ser bem descolada. Eu queria impressionar ela. É, pois você acabou me impressionando também. Fiquei muito impressionada de ver como você é mentirosa e falsa. Oi Mika. Oi Lisa. Mika, essa aqui é a minha amiga Débora. Oi Mika, é um prazer te conhecer. Mika, a Débora também mora lá no nosso bairro. Nós podemos andar juntas, e até ser, as melhores amigas aqui da escola. E você sabe que nós somos muito populares por aqui né? Mas nós vamos deixar você entrar no nosso grupo. De todas as pessoas que eu vi que começou a estudar nessa escola agora, você foi a única com quem eu fui com a cara. Obrigada meninas, fico muito feliz em poder ser amiga de vocês. Mas já vou logo avisando, nós não andamos e nem conversamos com nenhum nerd, e muito menos com os fracassados. E se você fizer isso, vamos ter que te banir do nosso grupo. Mika. Mika, quem é esse homem? Você conhece ele? Eu sei que ele trabalha aqui na escola, ele deve estar querendo falar comigo sobre alguma coisa. Nossa, mas que estranho. Bom, agora nós temos que ir. A gente se vê mais tarde. Tá bom, até mais. O que você quer pai? Eu já não te disse que não é para conversar comigo aqui na escola. Mas por que filha? Por que você não quer que ninguém veja a gente conversando? Não quero que as minhas novas amigas saibam que o meu pai trabalha aqui nessa escola. Se não, elas vão acabar descobrindo que eu sou pobre. O seu pai me contou o que aconteceu na escola hoje. Estou muito decepcionada com você. Você não pode ter vergonha do seu pai ser funcionário da escola que você estuda. Você foi ridícula, menina. Não fale assim com a sua irmã. O pai ficou magoado com você. Nossa, você não cuida desse seu cabelo, não? E você não cuida da sua vida, não? Escuta aqui, garota. Você já se esqueceu com quem você está falando. Pra mim, você não passa de uma riquinha chata que acredita nas mentiras de qualquer um? Que mentiras. Do que você está falando? Ei, pessoal. O que está acontecendo aqui? Pronto. Era só o que me faltava. Pra ficar me irritando. Ei, calma. Eu vim na paz. Estava ali do outro lado, vendo vocês brigando. E acho que isso não é legal, pessoal. Também acho. Não vou ficar mais perdendo o meu tempo discutindo com essa menina. Tenho que ir. Eu também. Olivia, eu não queria que a gente brigasse. Eu realmente queria ser sua amiga. Mas não é o que parece. Você preferiu ficar andando com essas meninas populares. Só porque elas são riquinhas. Não, na verdade é o contrário. Eu quis andar com as riquinhas porque elas são populares. Mas, na verdade, eu já estou me cansando delas. Pensei que elas fossem legais, mas, na verdade, elas são bem chatas. E elas nem sabem lacrar. É, eu percebi. Luan. Oi, Mika. Você está bem. Aconteceu alguma coisa. Você me parece triste. É, eu estou chateado. Mas o que aconteceu? Será se eu posso te ajudar em alguma coisa? É que hoje eu tenho jogo de futebol. E mais uma vez a minha mãe não vai poder ir me ver. Ela nunca vai. Ela sempre diz que está muito ocupada trabalhando. Poxa, que pena. E o seu pai também não vai? Não. O meu pai vai sim. Meu pai e minha mãe são divorciados. Meu pai sempre vem todos os jogos. Ainda mais agora que ele está sem trabalhar. O seu pai não tem um emprego. Não. O meu pai é pobre. E agora que ele está sem emprego, fica mais difícil ainda. Mas eu não me importo com isso. Eu não ligo para o dinheiro. O que eu me importo mesmo, é que ele sempre está em todos os jogos. E ele também sempre me ajuda no dever de casa. Nós sempre fazemos muitas coisas juntos. Eu e o meu pai também sempre fazemos muitas coisas juntos. De final de semana, a gente sempre faz um passeio e também sempre assistimos um filme juntos. E ele sempre me ajuda com o dever de casa também. Mesmo quando ele está muito cansado de ter trabalhado o dia inteiro, mesmo assim ele me ajuda. Seu pai deve ser incrível. Sim, ele é mesmo. Mika, até que enfim te encontrei. Hoje à noite nós vamos no festival do morango que está tendo no centro da cidade. Vou pedir para o meu motorista te buscar na sua casa para você ir com a gente. Me passe o seu endereço. Mika. Afi, de novo esse homem que trabalha aqui na escola está vindo falar com você. Quem é esse homem, Mika? Esse homem é o meu pai. Seu pai. E ele trabalha aqui na escola? Sim, ele pode não ser rico igual o seu. Mas eu tenho muito orgulho dele. Ah, e eu não quero ir no festival de morango com você e com aquelas meninas. Mas eu agradeço por você ter me convidado, fofa. Pai, me perdoe por ter te tratado mal daquela vez. Eu estava errada. Não importa a quantidade de dinheiro que você tem. O que realmente importa é o amor. Oi moça. Oi menina. Moça. Será se você poderia me arrumar uma moeda? Eu estou com fome. Não comi nada ainda hoje. Sai de perto de mim menina. Se eu soubesse que no estacionamento desse mercado tinha pessoas como você, eu não teria vindo aqui. Calma moça. Eu não quero te fazer mal. Só estou com fome. Já que você não vai sair de perto de mim. Eu vou embora daqui. Nossa. Eu só pedi uma moidinha para ela. Não precisava fazer isso comigo. Ei menina. Oi moça. Você vai brigar comigo também. Eu já estou indo embora. Não menina. Eu quero te ajudar. Me ajudar? Sim. Onde estão os seus pais? Meus pais morreram. Eu sou orfã. Nossa. Mas depois que eles morreram, quem ficou responsável por você? Minha tia. Ela que ficou responsável por mim. E cadê ela agora? Ela te abandonou? Não. Minha tia não era boa comigo. Então por isso eu fui embora da casa dela. Nossa. Mas você não pode ficar na rua menina. É muito perigoso. Eu prefiro ficar na rua do que na casa dela. Ela não era boa comigo, moça. Não menina. Isso está errado. Como é o seu nome? O meu nome é Ana Elisa. Ana Alinça. Eu vou falar com a sua tia. Ela deve ser boa com você. Você deve voltar para a casa dela. Ela tem que cuidar de você. Me passe o telefone dela. Eu vou falar com ela agora. Eu não sei o telefone dela. Então me fale onde é a casa dela. Nós vamos lá agora. Não quero voltar para a casa da minha tia. Vou fugir daqui. Senão essa mulher vai me levar de volta. Ei menina. Volte aqui. Ei menina. Eu trabalho no jornal. Preciso tirar umas fotos suas. Fotos minhas. Não. Eu não quero. Mas por que? Volte aqui. O que? Você estragou o carro. Eu vou embora daqui. Senão vai sobrar para mim. O que está acontecendo aqui? O que? Meu carro. Me desculpem senhores. Foi sem querer. Menina. Você está bem? Sim. Eu estou bem. Qual o seu nome? Meu nome é Ana Elisa. Ana Luisa. Você não parece nada bem. Vamos para minha casa. Eu vou cuidar de você. Não. Mas eu nem conheço vocês. Não vamos te fazer mal. Só queremos ajudar. Uau. Mas que casa linda. E você pode morar aqui agora. Nós queremos adotar você, Ana Elisa. Vocês estão falando sério? Sim. Nós ficamos comovidos com a sua história. Queremos que você seja nossa filha agora. Você quer que nós adotamos você? Sim. Eu quero. Ter o muito. Obrigada, senhor. E senhora Laundi. Por favor, me chame de mãe agora. E me chame de pai Ana Alinça. Tudo bem. Bom, agora vá tomar um banho e depois vamos fazer uma boa refeição. E depois temos que comprar umas roupas novas. Onde será que está Ana Elisa? Eu me arrependo de ter brigado tanto com ela. Estou tão triste por ela ter ido embora. Será se ela está bem? Já procurei por ela em todos os lugares. Não sei mais o que fazer. Será se algum dia vou vê-la outra vez? Quero poder abraçá-la e pedir desculpas. Será se ela vai me perdoar? Ana Alinça, filha. Estou ansiosa para ver como você ficou com as roupas novas. Eu também. Vem aqui mostrar para a gente. Tá bom. Já estou indo. Nossa filha. Você ficou linda. Sim. Ficou muito bonita. Mas agora temos que comprar vestidos também. Meninas ficam muito mais bonitas com vestidos e saias. Amor, deixe a Ana Alinça escolher o que ela quiser. Tudo bem. Temos que comprar uns biquínis para você também. Muitos biquínis para você usar na piscina lá da mansão. Sim. Estou muito ansiosa para nadar naquela piscina. Temos que comprar uma bolsa para você também. Quando vocês forem na loja de bolsas, não esqueçam de comprar malas. Eu estou vendo as passagens para nós irmos para a Disney. Eba! Meu sonho sempre foi conhecer a Disney. Você vai amar aquele lugar. Eu vou lá desde pequenininha. É muito lindo. Mas hoje eu já marquei um horário no spa para a gente. Nossa. Eu nunca fui num spa. Você vai gostar. Nós vamos fazer unhas, cabelo, massagens. Vai ser muito bom. Parece até que eu estou vivendo um sonho. Você já está com fome? Sim. Estou. Vamos te levar em um restaurante francês hoje. Aí você vai ver o que é comida de verdade. E as sobremesas são maravilhosas. Que delícia. Já me deu mais fome ainda, KKK? Vai lá escolher mais roupas. E depois nós vamos para o restaurante. Tá bom. Eu vou lá. Oi, moça. Eu estou procurando a minha sobrinha Annelisa. Ela foi embora de casa. Annelisa? Então é você que é a tia da Annelisa? Sim. Você conhece ela? Conheço sim. E ela me contou sobre você. Disse que você não era boa com ela. Como você pode fazer isso com ela? Você deveria cuidar bem dela. Ela ficou órfã coitada. Eu sei. Estou muito arrependida por isso estou procurando ela todos os dias. Você sabe onde ela está agora? Ela fugiu quando eu tentei ajudar. Oi, senhoras. Está tudo bem aqui? Oi, moço. Estamos procurando aquela menininha que ficava às vezes aqui nesse estacionamento. Quem? A Annelisa? Você conhece ela também? Sim. Eu ajudava ela às vezes. Você sabe onde ela está agora? Ela foi adotada por um casal de milionários, os milionários que moram na mansão do condomínio Pinheiros. Eu vi o dia que o senhor e a senhora Laudy encontraram ela. Tenho que ir atrás dela. Olá. Eu sou a Sônia, sou a tia da Annelisa. Sabemos quem você é. O que você quer? Já falamos com os nossos advogados. A Annelisa é oficialmente nossa filha agora. Por favor, senhores. Eu só queria conversar com ela. Tudo bem, pai. Eu só vou conversar com ela. Ok. Vamos deixar vocês conversarem. Annelisa, graças a Deus você está bem. Sim, tia. Eu estou muito bem agora. Aninha, me perdoe por não ter sido boa com você. Sei que te magoei. Mas espero que algum dia você me perdoe. Tudo bem, tia. Eu te perdoo. E graças a você estou vivendo uma vida muito boa agora. Pois se você não tivesse feito aquilo comigo eu nunca teria saído de casa. E nunca teria conhecido o senhor e a senhora Lound. Obrigado por me perdoar, Aninha. Estou feliz por saber que você está bem agora. Essa está sendo a melhor viagem da minha vida. Mas também, nós nunca viajamos muito. Agora eu quero sempre viajar de avião. Eu gostei muito. E ontem, ver aquela chuva de fogos de artifício foi muito lindo. Nunca tinha visto uma coisa dessas. Hoje eu vou querer ficar o dia inteiro na piscina. Minha nossa. Vê se não vai ficar peidando o tempo todo dentro da piscina. As pessoas percebem isso que você fica fazendo. Não viaja, menina. Eu não fico fazendo isso, não. Fica assim. Eu vou ficar bem longe de você. Vou fingir que nem te conheço. Pessoal, se arrumem. Nós vamos ir no shopping. Ah não, mãe. Eu quero ficar aqui no hotel. Quero ficar na piscina. Nada disso. Eu quero ir nas lojas. Nós vamos embora amanhã e não fomos ver as lojas dessa cidade nenhuma vez. Henrique, já arrume um pouco das suas coisas. Está tudo jogado e espalhado por aí. Tá bom, mãe. E você, Mayara? O que está esperando para começar a se arrumar? Mãe, já que nós vamos nas lojas, eu quero que você me dê dinheiro. Dinheiro? Mas eu já te dei dinheiro. Ah, mãe. Aquele dinheiro era muito pouco. Eu já gastei tudo. Ah, minha filha. Se você já gastou tudo, então o problema é seu. Você está achando que eu sou milionária? Henrique, mas o que é que você está fazendo com todo esse dinheiro? Ué, esse dinheiro é meu. O que? Esse dinheiro é seu. Como assim? Quem foi que te deu esse dinheiro? Foi a mãe. E agora que a gente vai nas lojas, eu quero ver as camisas de futebol. Vou ver se consigo comprar uma. Aff, mais camisas de futebol. Pra que ficar comprando isso? Eu gosto de comprar camisas de futebol. E o que importa, é que eu tenho dinheiro pra comprar. Não pode ser. Quando eu pedi dinheiro para minha mãe, ela disse que não tinha. E agora, encontro meu irmão aqui contando esse monte de dinheiro que minha mãe deu para ele. Isso não é justo, porque ela mentiu para mim dizendo que não tinha dinheiro. Ela não quis me dar dinheiro. Ela só quis dar dinheiro para o filhinho favorito dela. Pois agora eles vão ver só. Pai, agora que a gente já tomou sorvete. Será se a gente pode ir naquela loja que vende as camisas de futebol? Mas é claro. Eu não quero ficar vendo camisas de futebol. Ninguém te chamou mesmo. Henrique, não é para você falar assim com a sua irmã. Mayara, vamos em outra loja comigo enquanto eles vão ver camisas. Quero comprar uma cortina nova. A mãe para vai, comprar cortina, sai fora. Você já tem muitas cortinas, não precisa de mais nenhuma. Eu quero ir naquela loja perto da entrada. Uma que vende cadernos, canetas e tudo mais. Quero ver as canetas de gel coloridas. Aff, que bobagem. Não é bobagem nada. Bobagem são essas porcarias de camisas. Parem com isso. Filha, pode ir lá na loja ver as canetas. Eu vou lá ver a cortina e depois te encontro lá. Tá bom mãe. A loja da cortina é do lado dessa loja. Não saia de lá. Nossa, mas essas canetas são muito lindas. Eu queria poder levar todas, mas o dinheiro que eu tenho eu só consigo levar duas dessas. Todo o dinheiro que eu tinha eu acabei gastando durante a viagem e agora que eu pedi mais dinheiro para minha mãe ela não quis me dar. Mas isso não é justo, a minha mãe deu um monte de dinheiro para o meu irmão e para mim ela não deu nada. Quando eu fui pedir ela disse que não tinha. Mas para o meu irmão ela tem. Olá, boa tarde. Você precisa de alguma ajuda aqui na loja? É, acho que vou comprar duas canetas. Duas? Você não quer aproveitar a promoção e levar mais? A promoção da loja é... Compre nove e leve dez. Não obrigada, hoje eu só vou levar duas mesmo. Vou escolher a cor e já vou lá pagar. Ei menina. Olá senhor policial. Por favor mocinha me acompanhe agora. Mas por que? O que aconteceu? Fui informado que você acabou de roubar as canetas da loja. Não, eu não roubei. Eu comprei, comprei duas canetas. Você comprou duas, mas roubou as outras. Não senhor policial, eu não roubei nada, eu juro. Mayara, mas o que é que está acontecendo aqui? Senhora, você conhece essa garota? Mas é claro que eu conheço ela, ela é a minha filha. O senhor pode me explicar o que está acontecendo? Sua filha acabou de roubar umas canetas coloridas da loja. O que? Minha filha nunca faria isso. Pois ela roubou sim. Não mãe, eu não vou ver nada, eu juro. Eu estava na loja vendo as canetas, e eu comprei duas canetas coloridas. Mas eu não roubei nada. A dona da loja já me informou que foi ela que pegou as canetas. A dona da loja se confundiu. Já disse, minha filha jamais roubaria alguma coisa. Então vamos ter que revisar ela. Nada disso. Ninguém encosta na minha filha. Oi pessoal. O que está acontecendo? Esse policial está acusando a nossa filha de ter roubado canetas coloridas dessa loja. Roubando? Não, a minha filha jamais faria isso. Nós somos uma família honesta. Boa tarde senhores. Eu sou a dona da loja, e a minha funcionária disse que foi essa menina que roubou as canetas. Por isso, eu falei com o policial do shopping para detela. Pois então, eu quero ver as provas de que foi a minha filha que roubou as canetas. Reviste ela policial. A mãe não deixou eu encostar na menina. Ninguém vai encostar na minha filha. Mas o policial é autoridade. Eu não roubei nada. Roubou sim. Então agora vou chamar o delegado. Pode chamar. Eu quero que chame, para prender todos vocês que estão acusando a minha filha, sem ter provas. Quero que você me mostre as câmeras de segurança. Senhora Zuleide, houve um terrível engano. Não foi ela que roubou as canetas. Eu acabei de ver nas imagens da câmera de segurança. Oh, minha nossa. Vou fazer uma reclamação nas autoridades. Vocês deveriam ter olhado na câmera de segurança, antes de ter acusado a minha filha. Ainda bem que tudo foi resolvido. Mas mãe, eu ainda estou muito chateado com você. Comigo. Mas por quê? O que aconteceu? Porque quando eu te pedi dinheiro, você disse que não tinha. Mas depois eu vi o Henrique contando um monte de dinheiro que você tinha dado para ele. Não, eu não dei dinheiro nenhum para ele. Maiara, aquele dinheiro era o dinheiro que a mãe deu para a gente gastar na viagem. Você gastou todo o seu dinheiro na viagem, mas eu não. Eu guardei o meu dinheiro para poder comprar uma camisa de futebol. Eu queria uma série nova para a gente assistir. Eu também amiga, sexta-feira está chegando. E é o dia que a gente sempre assiste séries ou filmes juntas comendo pipoca. Se a gente não encontrar uma série, quero ver um filme de comédia. Um daqueles bem engraçado, de chorar de tanto rir. Sim amiga, sexta-feira é o meu dia favorito. Porque a gente se diverte muito juntas. Somos as melhores amigas. Monique. Oi Dudu, o que foi agora? Você não vai acreditar. Acreditar no quê? O que aconteceu? Eu fui lá ver aquele caminhão de mudança, lá do outro lado da rua. E adivinha só quem eu vi? Quem? O pai da Tuani. Tuani, não acredito. Oh, minha nossa. Eles estão se mudando de novo pra cá. Eli, você precisa conhecer a Tuani. Ela é incrível. Você vai amar ela. Ela era minha melhor amiga quando éramos pequenas. Nós crescemos juntas, fazíamos tudo juntas. Eu lembro no dia que a mãe deixou vocês fazerem um bolo, e vocês sujaram toda a cozinha. E daquela vez que você tomou um monte de picolé de manga na sorveteria, e quando chegamos na casa da Tuani, você soltou um barrão lá no banheiro. O cheiro foi parar lá na sala. Fica quieto, Dudu. Pra que é que você tem que ficar contando essas coisas? Ué, porque eu acho engraçado. Agora vai embora. Vai cuidar da sua vida, vai? Ah não, acho que vou ficar aqui mais um pouco. Contando sobre as coisas engraçadas que aconteceram com vocês. Que bom que eu te encontrei, Cássio. Nesse final de semana, o pessoal estava combinando de jogar vôlei. E como eu sei que você joga muito bem, vou querer que você fique no meu time. Mas você sabe que lá na hora o pessoal vai querer tirar o time no par ou ímpar? Sim, eu sei. É por isso que eu vou jogar o par ou ímpar, porque se eu ganhar, a primeira pessoa que eu vou escolher será você. Oi pessoal, tudo bem? Oi, você é nova aqui? Sim, é. Quer dizer, na verdade, não? Ué, não entendi. Ah, é porque é uma longa história. Eu morava aqui, quando eu era bem pequena. Minha nossa, então é ela. Só pode ser ela. Ela é a Tuani. A melhor amiga da minha melhor amiga. Não gostei nem um pouco dela. Olha só como ela é convencida. Ela deve estar se achando. Olha só como Cássio ficou olhando para ela. Sim, eu conheço essa sorveteria. Fiquei pensando se ainda tinha ela aqui no bairro. Se você quiser, a gente pode ir lá mais tarde. Eu te pago um sorvete. Se você vai pagar, então eu também quero um Cássio. Ah, agora que eu me lembrei, eu ainda não recebi a minha mesada. Ah não? Então tudo bem. Pode deixar que eu pago. Como é seu nome mesmo? O meu nome é Tuani. Qual o nome de vocês? O meu nome é Cássio. E eu sou a Eli. Você joga vôlei? Sim, eu amo jogar vôlei. Eu era do time da escola. Nós vencemos dois campeonatos. Nossa, então você deve ser muito boa jogando. A gente joga aqui só para brincar mesmo. Nunca participamos de nenhum campeonato. Oi meninas. Oi Eli, que bom que você chegou. Eu queria te apresentar a Tuani. Lembra que eu te falei que ela era minha melhor amiga quando a gente era pequena? Ah sim, eu lembro perfeitamente. Eu já conheci ela. Quando estava conversando com o Cássio, ela apareceu. Ah, que bom. E a minha prima Júlia, você lembra dela? Sim, eu lembro. Eli, nós estávamos pensando em fazer uma festa do pijama. É para relembrar os velhos tempos. No caso, são vocês que vão relembrar os velhos tempos. Eu não. Mas eu vi a previsão do tempo para amanhã e vai fazer bastante calor. O que vocês acham da gente fazer um piquenique no parque? Sim, isso vai ser perfeito. E a gente poderia fazer um bolo para levar no piquenique. Acho melhor deixar o bolo para a Tuani fazer. Você sabe que eu gosto muito de você né prima? Mas a última vez que você fez um bolo, ficou duro igual uma pedra. É verdade, vamos deixar a Tuani fazer. Ela sempre capricha nos bolos. Fica muito gostoso. Essa Tuani chega a ser insuportável. Ela já é convencida e agora todo mundo elogiando ela. Ela deve estar se achando. Odeio essa menina. E se ela está achando que vai roubar a minha melhor amiga de mim, ela está muito enganada. Ela que me aguarde, ela vai ver só o que eu vou fazer com ela. Nossa Tuani, nem consigo acreditar que foi você que fez esse bolo. Ficou muito lindo, parece até que você comprou. Mas fui eu mesma que fiz fofa. É amiga, ela sempre capricha em tudo que ela faz. Bom, a cesta do piquenique já está pronta. Agora só falta esperar a minha mãe levar a gente. Esquecemos de colocar guardanapo na cesta. Eu vou pegar lá na cozinha. Vamos lá amiga, eu te ajudo. Pronto, esse é o momento perfeito para colocar o meu plano em ação. Basta apenas duas gotinhas desse remedinho aqui. Com duas gotinhas, quem comer esse bolo vai ficar com muitos gases. Só que eu tenho que tomar muito cuidado, porque com três gotinhas, pode dar dor de barriga. Não vou comer nenhum pedaço desse bolo. Vou falar que estou de dieta. Assim, todos vão perceber que estão peidando por causa desse bolo horroroso da Tuani. Aí eu vou acabar com ela. Não sabia que você ia vir para o nosso piquenique, Cássio. Eu até tentei te ligar ontem, mas o seu celular deu caixa postal. A Tuani me avisou, por isso eu vim. Eu consegui falar com ele, aí eu chamei ele para vir aqui com a gente. Eu vim mesmo sem ser convidado. Não ia perder comida de graça. Dudu, você está doido menino. Pare de peidar. Ei, calma aí. Foi só um peidinho. Esse não fui eu. Agora foi você, Monique. Elvi. Eu não, menino. Está doido. Pessoal, está acontecendo alguma coisa estranha. Eu não estou me sentindo bem. Eu já sei, pessoal. É aquele bolo que Tuani fez. Eu fui a única que não comeu aquele bolo, pois eu estou de dieta. Ela estragou o nosso piquenique com aquele bolo que ela fez. Tenho certeza que foi você que colocou alguma coisa no bolo dela. Ouvi você com um vidrinho de remédio. Não, Júlia. Por favor, não conte nada a ninguém. Era tudo uma brincadeira. Mas que brincadeira é essa? Você colocou o laxante no bolo para a gente ficar peidando? Acha isso é engraçado? Não acredito, Eli. Como pode fazer isso com a gente? Meu irmãozinho está até com caganeira. Não vamos mais falar com você. Não devia ter feito isso. Agora eu me deu muito mal. Oi, Evelyn. Tudo bem? Oi, Nicole. Tudo bem, sim, amiga. Isso aí é um tablet. Sim, amiga. Eu ganhei da minha tia a ver muito legal. Já fazia tempo que eu queria um desse. Aí ela chegou ontem lá em casa e me deu de presente. Nossa, ele é muito lindo. Eu posso ver. Claro, Nicole. Pode ver, sim. Nossa, que lindo. Achei muito legal, amiga. E dá para fazer várias coisas, né? Sim, amiga. Dá para jogar Roblox. Ver vídeos no YouTube e usar um montão de aplicativos. Dá até para assistir Netflix. Agora mesmo eu estava vendo uma série nova que lançou. Série da Netflix. Que legal, eu queria ver também. Posso ficar com o seu tablet até amanhã? Até amanhã. Você quer ficar com o meu tablet que eu acabei de ganhar da minha tia até amanhã? É, amiga. Você deixa. Ah, não? Não vai rolar não, amiga. Esse tablet é lindo. Eu queria ter um igual a esse. Nem para ela me emprestar. Agora ela está toda metida aí com esse tablet novo. Pois agora ela vai ver só. Ah, tudo bem, amiga. Tome aqui seu tablet então. Ai, amiga. Me desculpe. Meu tablet. Trincou a tela. Não acredito. Ai, amiga. Me desculpe mesmo. Foi sem querer. Nossa, o tablet novinho, né? Que tragédia. Minha mãe vai ficar muito triste comigo. Mãe. Aconteceu uma coisa terrível. O que foi, filha? O que aconteceu com o seu tablet? Mãe. Eu fui deixar a Nicole ver o meu tablet e ela deixou ele cair no chão. Ah, filha. Você deve ter mais cuidado com as suas coisas. Foi um acidente, mãe. Tudo bem. Eu vou mandar consertar essa tela. Oi, Evelyn. Oi, Nicole. Olha só o que eu ganhei. Nossa. Um tablet igualzinho o meu. É, igualzinho mesmo. Que pena que você quebrou o meu, né? É uma pena mesmo, né? Foi um acidente terrível. Agora você não vai mais poder jogar Roblox, né? Que triste e fofa. Mas minha mãe já enviou o meu tablet para o concerto, então logo logo eu vou poder voltar a jogar com ele. E enquanto isso eu estou jogando nesse celular novo que meu pai me deu ontem. Nossa, seu pai te deu esse celular ontem. Sim, amiga. É muito lindo, né? É, eu não acho muito lindo, não é, Evelyn? Eu acho ele até feio. Ainda mais porque quase todos os youtubers têm esse celular. Está muito popular para o meu gosto, sabe? Sei, amiga. Mas eu acho ele lindo. Estou amando jogar Roblox com ele. É perfeito. É até melhor do que jogar no tablet. Ah, legal. Eu posso ver ele, amiga. Mas é claro que não, né? Nós já sabemos como você é desastrada. Eu não sou desastrada, Evelyn. Aquilo que aconteceu com o seu tablet foi um acidente. E acidentes acontecem, queridinha. Tudo bem. Mas eu não quero que nenhum acidente aconteça com meu celular novo, então você vai ficar bem longe dele. A Evelyn está se achando com esse celular novo. Ai que raiva, eu queria ter um celular desse também. Evelyn. Oi, mãe. Vamos, temos que ir no shopping agora. Eu preciso comprar o presente do chá de bebê da sua tia. Tá bom, mãe. Mãe, você compra aquelas pulseiras que eu tinha te mostrado aquele dia. Sim, meu amor. Hoje eu compro para você. Ebaá. Nicole. Tenho que ir, depois a gente se fala. Tá bom, amiga. Tchau. A mãe da Evelyn é tão carinhosa com ela. E compra tudo o que ela quer. Já a minha mãe, nem me dá atenção direito. Queria que minha mãe me amasse desse carinho para mim, igual a mãe da Evelyn é com ela. Mas a Evelyn vai ver só, ela vai ver o que eu vou fazer com ela. Vamos ver se a mãe dela vai continuar tratando ela com tanto amor assim e dando presente para ela depois que eu colocar o meu plano em ação. Eu vi que a Evelyn acabou de sair de casa. Vou chamar ela aqui na casa dela como se eu não soubesse que ela acabou de sair. Oi, dona Laura. Eu vim chamar a Evelyn para brincar. Oi, Nicole. Olha, a Evelyn saiu. Ela foi no mercadinho para mim. Mas logo, logo ela já volta. Aí está, tudo bem. Aproveitando que eu estou aqui, dona Laura, eu queria te perguntar uma coisa. Sim, pode perguntar. A Evelyn anda meio estressada ultimamente. Estressada? Não, por quê? Porque ela anda brigando e xingando os professores na escola. Ok, não acredito. Sim, eu juro para você. E ela também está tirando notas baixas. Eu acho que é por causa de todo esse estresse dela. E se ela não melhorar as notas, ela vai ficar com o boletim vermelho. Oi, mãe. Já cheguei e deixei a sacola na cozinha. Por que você demorou tanto, Evelyn? Tinha uma fila grande no mercadinho hoje. Eu fiquei sabendo que você está brigando e xingando os professores na escola. Não, mãe. Isso é mentira. Pois eu não acho que seja mentira, não. E você está tirando notas baixas também. Eu lembro daquele dia que você falou da prova de matemática. A partir de agora você vai ficar sem celular e trancada no quarto estudando. Mas mãe, eu não briguei e xinguei ninguém. Eu juro. Oi, amiga. Vamos brincar. Não posso. Minha mãe não deixa eu sair. Eu só vim aqui na frente tomar um ar. Mas já tenho que voltar para o meu quarto. Nossa amiga, mas por quê? Por que ela disse que disseram para ela que eu estou brigando e indo mal na escola? Ela tirou até o meu celular. Evelyn, eu vou sair. Mãe, eu posso ir junto. De jeito nenhum, você vai ficar em casa. Mas mãe, por favor. Não, você vai ficar aqui pensando em tudo que você anda fazendo na escola. Isso não é justo. Eu não fiz nada. Você tem que acreditar em mim. Já chega. Eu estou atrasada. Tchau. Não acredito que ela está fazendo isso comigo. Eu não aguento mais. Eu vou embora dessa casa. Vou fugir. Aveline, cheguei. Filha. Ué, onde ela está? Nicole, graças a Deus eu te encontrei. Você viu a Evelyn? Oi, dona Laura. Não, eu não vi a Evelyn, não. Por quê? Ela sumiu. Eu e ela já estamos discutindo há alguns dias e eu ando tratando ela muito mal, por ela não ter se comportado bem. Ela me escreveu um bilhete dizendo que foi embora de casa. Ai, meu Deus. Ela foi embora. Dona Laura, me perdoe. Te perdoar? Como assim? Eu inventei todas aquelas coisas para a senhora. A Evelyn não brigou e nem xingou ninguém na escola. Não acredito. Você fez eu brigar com a minha filha todo esse tempo. Me perdoe. Vamos procurar a Evelyn. Estou começando a ficar com frio. Acho que vou procurar outro lugar para ficar. Evelyn, graças a Deus te encontramos. Evelyn, me perdoe. É tudo culpa minha. Eu inventei um monte de mentiras para sua mãe. Eu fiz isso porque eu tenho inveja de você. Eu queria ser como você. Me perdoe. Evelyn, eu nunca deveria ter acreditado na Nicole. Me perdoe, filha. Tudo bem. Vamos embora. Porque o melhor sorvete que tem na sorveteria da Dona Ana é o de unicórnio. Eu não acho. Para mim, o melhor sorvete de lá é o de torta de limão. Aficredo. Deve ser azedo. Azedo? Mas é claro que não. É uma delícia. De azedo aqui. Só se for a sua cara, Manu. O sorvete de torta de limão é uma delícia. E esse de unicórnio chega a ser enjoativo. É, mas eu prefiro o de unicórnio. Mas você já experimentou o de torta de limão? Não. E nem quero. Mas você não pode ser assim. Para falar mal de alguma coisa ou dizer que não gosta. Você tem que conhecer. Quer saber? Eu já estou cansada de vocês dois. Tudo que eu falo, vocês querem ficar discutindo comigo. Isso não é verdade. Além disso, mais tarde eu tenho um compromisso. Eu vou no spa com a minha prima. Nossa, que chique. Eu nunca fui num spa. Você vai com aquela sua prima milionária. Sim, é com ela mesmo. E ela não fica discutindo comigo o tempo todo igual a vocês. Já disse que nós não ficamos discutindo o tempo todo com você. Mas sabe, eu já percebi, Manu. Você só vem atrás da gente quando você não tem ninguém. Pra mim isso se chama falsidade. Você é igual uma moeda. Vale pouco e tem duas caras. Não sou não. A Manu, mas você é desumilde com a gente. E quer que a gente faça e cancob com tudo o que você fala. Ai prima, que bom que você me convidou para esse spa. Eu estava precisando muito mesmo. Eu também estava precisando muito vir aqui hoje. Ai prima, eu tenho uns amigos muito chatos, sabe? Tudo que eu falo, eles nunca concordam. E querem ficar discutindo comigo. Eles não passam de uns pobretões. Manu, nem sempre as pessoas têm que concordar com tudo o que você fala. E você não deve ficar chamando seus amigos de pobretões. Isso é muito feio. E você também não é rica. Prima, o que você acha da gente ir no shopping juntas no próximo final de semana? Ai prima, não vai dar. Eu vou fazer uma viagem a Paris na semana que vem. Vou ficar um mês fora do país. Nossa, que chique. Mas então, quer dizer que eu vou ficar todo esse tempo sem te ver. É, mas eu prometo que, ou vou comprar um presente pra você. Vou sentir muito a sua falta prima. Já sei. Hoje a gente pode ir jogar fliperama. O que você acha? Você está preparado para perder pra mim. Ah tá, até parece que eu vou perder pra você. Nunca se sabe. Oi, pessoal. Oi, Manu. Pessoal, o que vocês acham da gente ir no cinema hoje? É que a gente já combinou hoje de ir no fliperama. Se você quiser, você pode ir com a gente. Aff, credo, fliperama é coisa de nerd. Vamos no cinema. É bem melhor. Fliperama não é coisa de nerd. Eu gosto de jogar fliperama. Você está me chamando de nerd então. É, não. Não é isso. Só estou dizendo que é melhor se a gente fosse no cinema. Você é muito mandona, Manu. Você acha que a gente tem que fazer tudo o que você quer. Não, pessoal, não é isso. Cadê aquela sua prima milionária? Por que você não vai lá encher o saco dela? Minha prima foi para Paris. Ela vai ficar um mês fora do país. Ah, coitadinha de você. A sua priminha milionária te abandonou, foi? Então é por isso que você veio atrás da gente. Não, pessoal, não é nada disso. Nossa, ela foi para Paris e nem te chamou. Ah, ela me chamou sim. É eu que quis ficar por aqui mesmo, sabe? Viagens a Paris são muito cansativas. Mas você já foi para Paris quantas vezes mesmo? É, nenhuma. Ué, então como você está dizendo que a viagem a Paris é muito cansativa, sendo que você nunca foi para lá? Quer saber? Você é uma mentirosa. Você nem deve ter prima milionária. Tenho prima milionária sim. Não, Kim. Ela tem prima milionária sim. Eu já vi ela. E ela é bem bonita. Tanto faz. Nós, agora vamos jogar fliperama. Se você quiser, você vem. Se não quiser, amém. Não, eu quero ir sim. Pensando bem. Fliperama até que é legal. Qualquer coisa fazendo junto com os amigos, é melhor do que ficar sozinha. Viu? Desde o começo eu disse para a gente não vir nessa porcaria de fliperama. Sabia que essa máquina iria estar quebrada. Sabia, como assim você sabia? Você por acaso tem uma bola de cristal aí, é? Você só saberia que a máquina estaria quebrada se você fosse vidente. Breno, tem outras máquinas aqui que a gente pode jogar. Porque a gente não vai logo no cinema. Vamos fazer assim. Nós vamos jogar um pouco aqui e depois a gente vai no cinema então. Beleza, eu concordo. Tudo bem, pode ser então, né? Pronto, agora que nós já jogamos, podemos ir embora. O quê? Mas faz só cinco minutos que nós estamos aqui. Não, agora acabou de fazer seis minutos. Já é o suficiente. Você é muito mandona, Manu. Quer ficar controlando a gente toda hora. Só para fazer o que você quer. Que? Não vamos brigar. Aqui nem está tão legal mesmo. Vamos no cinema, vai. Tá bom, tudo bem. Até que enfim. Mas só com uma condição, Manu. Condição? Que condição? Depois que a gente for no cinema, a gente tem que ir tomar sorvete. Tudo bem. Mas vai ser você que vai pagar. Eu, mas por quê? É mesmo, eu me lembro muito bem que das últimas vezes, quem pagou o sorvete foi eu e o Breno. Então agora é a sua vez de pagar. Ah, é que eu estou sem dinheiro hoje. Mentira. Se estivesse sem dinheiro, não chamaria a gente para ir no cinema. Você fica chamando a gente de pobretões e não tem dinheiro para pagar um sorvete para a gente. Tá bom, eu pago o sorvete hoje. E você vai ter que tomar aquele de torta de limão. O quê? Além de eu pagar, você vai me obrigar a tomar aquele sorvete que eu não gosto. Até que o cinema foi legal. É, tenho que confessar. O cinema foi incrível. Fazia tempo que eu não ia. E eu gostei muito. Eu não disse. Desde o começo eu estava certa. Mas sabe o que é incrível também? Como uma menina tão pequena como você, consegue tomar um sorvete tão grande. Estou aproveitando que é você que está pagando. Sabe, eu também tenho uma coisa para confessar. Eu amei esse sorvete de torta de limão. Na verdade, eu acho que agora, ele é o meu favorito. Eu não disse. Desde o começo eu estava certa. Na verdade, nem sempre temos razão. Mas o importante é sempre respeitar a opinião dos outros e não querer ficar mandando em tudo. Mãe, hoje na hora que você terminar o serviço, a gente pode ir na sorveteria. Está tão calor. Eu queria muito tomar sorvete. Clara, sinto muito, mas eu gastei todo o dinheiro que eu tinha para comprar o seu material escolar. Essa sua escola nova me mandou uma lista enorme cheia de coisas para comprar. Já comprou meu material escolar? Sim, logo logo já volta às aulas. Eu não quero estudar naquela escola, mãe. A Cat estuda lá. E ela vive me humilhando. Aquela escola é a melhor escola da região. Tivemos sorte de conseguir uma bolsa de estudos. Agora deixe eu voltar a trabalhar. Preciso terminar de limpar a cozinha da mansão. Muito bonito, hein, dona Romilda? Toda hora que eu vou ver se a senhora está trabalhando, pego você jogando conversa fora com a sua filha. Eu já estava indo limpar a cozinha, senhorita Cat. Minha mãe não vai gostar nadinha de saber que você fica enrolando no serviço. Sua mãe sabe muito bem que a minha mãe trabalha direitinho, ela não fica enrolando. Dá licença que eu nem estou falando com você, Clara. E daí, eu não te perguntei nada. Eu já estou indo agora. Filha, depois a gente conversa. Nas minhas férias eu fui para Nova York. Eu fiquei duas semanas em Dubai. Aí tive que voltar, porque meu pai teve que trabalhar. Mas agora que ele vai pegar férias do trabalho, vamos para a Disney. Cat, aquela menina que está vindo. A Ana disse que vê ela todo dia entrando na sua casa. Ah, aquela é a filha da empregada. O nome dela é Clara. Oi, Clara. Oi, pessoal. Ela fica todo dia lá na minha mansão até às 6 horas da tarde. A mãe dela conseguiu uma bolsa de estudos para ela estudar aqui. Minha mãe disse que ela mora no bairro B. Nossa, lá é muito perigoso. Então ela deve ser muito pobre mesmo. Vamos, meninas, vamos embora. Quero ir na cantina comprar um chocolate. Elas me esnobam. Só porque eu sou pobre. Todas as pessoas dessa escola devem ser assim. Ninguém vai querer ser meu amigo. Eu só queria ter amigos. Eu sou o Dylan. Qual o seu nome? Oi, meu nome é Clara. Você é nova aqui, né? Sim. É, eu percebi. Nunca tinha te visto por aqui. Eu já estudo nessa escola há anos. Você conhece a Cat? Eu vi você falando com ela. Sim, infelizmente eu conheço ela. Oh, coitadinha. A pobretona não tem ninguém para fazer a atividade. Eu já imaginava mesmo que ninguém iria querer fazer a atividade junto com uma pobretona igual a você. Na verdade, eu já estou em um grupo. A Britney me chamou para fazer junto com ela. O que, a Britney? Oi, Cat. Querida, está falando de mim é? Mas é claro que ela está falando de você. Você é a garota mais popular da escola. Cat, minha querida, posso te fazer uma pergunta? Mas é claro. Por que que toda vez que você me vê, você faz essa cara feia? Você chupou um limão ou a inveja é azeda mesmo? Não! Sabe, eu estava arrumando o meu closed hoje. Pois em breve eu vou fazer uma viagem para a Disney e preciso saber o que vou levar. E eu separei umas coisas que eu não uso mais. Você quer ver? Se você quiser, pode ficar com tudo. É. Claro. Agora que você anda com a Britney, acho que também podemos ser colegas. Você vai viajar para a Disney? Sim. Meu sonho é um dia ir para a Disney também. Que pena, pois isso é uma coisa que você nunca vai fazer. Pessoas pobres como você, nunca vão para a Disney. Não, Cat. Você está enganada. Um dia, eu sei que eu vou conseguir ir para a Disney. Eu posso ser pobre, mas eu acredito que um dia eu vou conseguir sim. Esse é meu grande sonho. Eu não vou desistir dele. Eu tenho que acreditar. Deixe de ser tonta. A única coisa que torna os sonhos em realidade é o dinheiro. E isso é uma coisa que você não tem. Cat. Mãe. Por que é que você está falando assim com a Clara? Eu já te avisei que eu não quero esse tipo de comportamento. Você está de castigo. O quê? Não, mãe. Por favor. Falar com você não adianta. Vou pegar o seu iPad, seu celular e seu computador. Odeio aquela pobretona. Por culpa dela, agora fiquei de castigo. Mas isso não vai ficar assim. Eu vou me vingar daquela menina. Oi, amiga. Oi, amiga. O que você faz aqui na minha casa? Eu te mandei um montão de mensagens. E você não me responde. Ai, amiga. Me desculpe. É porque a minha mãe está com o meu celular. Nossa. Mas por quê? Porque eu estou de castigo. Fiquei de castigo por causa daquela pobretona da Clara. Nossa, amiga. Mas o que foi que ela fez? Ai, amiga. É uma longa história. Eu odeio aquela menina. Mas isso não vai ficar assim. Aposto que ela deve estar amando por eu estar de castigo. Vou me vingar daquela menina e daquela mãe pobre dela. O que será que aconteceu agora? O que a Clara fez para essa menina odiar tanto ela? Minha filha é tão humilde. E essa menina só fica humilhando ela o tempo todo. Não aguento mais isso. Só porque somos pobres. Vou dar uma volta na rua. Estou muito estressada desse lugar. Olha, mas o que é isso? Um bilhete premiado. Só pode ser brincadeira. Deixa eu ver aqui se esse bilhete foi sorteado. O quê? Não acredito. Acho que vou morrer. Mãe. Clara. O que foi, mãe? Você está bem. Estou ótima. Por que você disse que vai morrer? Clara. Você não vai acreditar. Acabo de encontrar esse bilhete premiado aqui na rua. E acabei de conferir que ele foi sorteado. O quê? Então isso quer dizer... Que ficamos bilionárias. Uau! É com esse carro que você vem para a escola todo dia agora? Sim. E na semana que vem eu vou para a Disney. Você só vai para a Disney porque é uma invejosa. Você só quer ir porque eu vou também. E quem você pensa que é, andando com esse carro por aí? O Batman. Você pode até ter saído do gueto. Mas o gueto sempre vai estar dentro de você. Sua pobretona. Cat. Mamãe. Pode dizer adeus a sua viagem para a Disney. Você está de castigo até o ano que vem. Já foram mais de 50 mil robux sorteados aqui no canal. E durante esse mês, eu vou sortear muito mais robux. Para participar, você deve ser inscrito no canal. Deixar o like no vídeo. E colocar o seu nick do Roblox nos comentários. Quanto mais vídeos do canal você assistir, deixar o like e comentar, mais chances você terá de ganhar. Então não perca tempo. Tchau.